T-Voz, sua TV online. As polícias civil e militar realizaram nesta sexta-feira, dia 5, uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade de Ipuã. Participaram da Força-Tarefa 40 policiais e 20 viaturas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, o que culminou em três prisões. Além disso, quatro adolescentes terminaram presos para o tráfico de drogas. Quem possui mais detalhes é o delegado da DIG e DISE de São Joaquim, Vinícius Alexandre Marini. A polícia civil e a polícia militar realizaram, na data de hoje, uma operação no combate ao tráfico de drogas na cidade de Ipuã. Participaram da operação 40 policiais usando 20 viaturas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo que desses resultaram em três prisões de maiores imputáveis, dois deles por tráfico de drogas e um por resistência. Além disso, mais quatro adolescentes foram presos por tráfico de drogas. Os adolescentes foram encaminhados ao NAI, Fundação Casa de Franca, e os maiores imputáveis foram encaminhados à cadeia pública de São Joaquim da Barra. Obrigado. Obrigado.